Eu não vi, se foi chapada. Aí eu vi a uns só, é? Não, é. Dá roupinha chapada, eu vi. Fica a mão, corta um caminho. Pela maneira, eu fui eu, sube. A quinta é até essa hora, oi. Já que eu vi, aqui eu nem sei se dá roupinha. E aí O trocato aí O que? Trocato Que trocato? Trocato, né? Parca e alto Aham, parca e alto Lupa Caraca Aí eu falo Olha a linha que tá gravando Eu amo esse que tá Eu amo Eu amo Eu amo Essa é aquela chamirinha Olha É o dedo com o outro, não é que fica assim? Olha o reguizinho, hein? Quantos minutos? 1 em 45 1 em 45? É Tá bom, deixa na bot, na botta, tá? E aí, eu vou botar. E aí, eu vou botar. E aí, eu vou botar.